e vamos multiplicar a natureza o pessoal eu fiz esse enxerto há 15 dias atrás é eu tenho até o vídeo aí eu coloquei no canal fazendo esse enxerto ensinando como enxergar maçã está exatamente com 15 dias aí eu vou venho ver ele hoje e olha a surpresa é inacreditável pessoal 15 dias já está produzindo olha só olha a flor sem a variedade maçã eva é o cavalo é maçã cala e o cavaleiro é maçã eva olha só que surpresa agradável produzindo pessoal tá florindo vou tirar aqui o soquinho para vocês ver ó olha só que lindeza que espetáculo que maravilha vou até deixar o link pessoal do vídeo há 15 dias atrás fazendo esse enxerto aqui que até ensinando a enxergar maçã eu vou deixar o link aqui na descrição aqui tá bom olha só 15 dias apenas produzindo olha a flor e óbvio obviamente pessoal que ele não vai segurar a maçã que tá muito pequeno tá muito recente né não tem como ele segurar o que vai acontecer aqui ele vai abrir as flores depois a flor vai cair mas não vai segurar o fruto mas o que eu vou fazer se eu deixar a flor desenvolver mais ainda vai forçar muito o enxerto então provavelmente eu vou tirar essas flores aqui não vou deixar nem ela desenvolver senão vai atrapalhar o desenvolvimento do crescimento da maçã da muda do broto né aqui atrás tem até um monte de morango legal demais né pessoal agora vou mostrar para vocês pessoal é o enxerto que eu fiz a jabuticaba sabará na híbrida e aqui tá contra o sol não dá para ver direito mas olha aí ó vou tirar o saquinho para você ver também olha só olha só olha aí ó vocês estão vendo aqui está a gaila que está emenda essa essa mudinha aqui só esse pezinho aqui é jabuticaba híbrida tá e essa gaila aqui é uma sabará que eu enxetei olha só o tamanho do brotinho já aqui é um pouco mais antiga tá com uns 20 25 dias mais ou menos esse enxerto aqui da jabuticaba mas olha só o tamanho da mudinha aí num vaso aí de 5 litros mas que é lindo é um enxerto desenvolver assim olha que lindo isso é espetacular meu povo então vamos aí acompanhando o desenvolvimento crescimento aí tanto dessa jabuticaba híbrida que eu enxetei essa bará vamos ver aí o desenvolvimento como da maçã também né mas com certeza com glória de deus eu vi aí que já deu certo olha só que lindo eu fiz mais enxerto pessoal de jabuticaba sabará híbrida só que lá em cima da laje eu não vou subir agora que o sol está muito quente então eu não vou ir lá não ainda tem um pé de maçã aqui desculpe um pé de laranja baía produzindo aqui ó olha só esse pé de laranja baía que ele está à venda está aqui no vaso de 15 litros está aqui dentro do meu quintal embaixo da telha ó mas está produzindo o que é que o cuidado não faz pessoal tudo com cuidado com amor desenvolve e ainda tem uma mudinha de maçã aqui ó de uva mudinha de uva aqui ó esse é o Isabel então pessoal estou ficando por aqui com o lindo pé de maçã enxertado aí produzindo com 15 dias vocês gostaram do vídeo aí não esqueça daquele like tá bom se inscreva no meu canal aí e para dar uma ajuda maior aí compartilhe o vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais tá bom fiquem todos com Deus e um abraço tchau